O presidente Lula conversou agora pela manhã por telefone com o russo Vladimir Putin. Os dois falaram por 20 minutos. Putin quis saber da saúde do presidente e lamentou a ausência dele em Kazan. Lula não descartou participar do encontro por videoconferência. O presidente deve fazer exames de saúde ainda hoje. Em Kazan, na Rússia, a expectativa é de que o presidente chinês, Xi Jinping, mantém a defesa da expansão do bloco, como fez na África do Sul. Para o Brasil, a adesão de países-membros deve ser criteriosa. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que representa o Brasil, ficou com a missão de se posicionar contra a entrada da Venezuela e da Nicarágua, por exemplo. Pela regra, os candidatos devem manter boas relações com os países do bloco. A ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do Banco de Desenvolvimento do BRICS, se reuniu com Vladimir Putin. Dilma falou sobre a expansão das finanças. E Putin voltou a defender pagamentos em moedas nacionais, em vez do dólar, o que, na visão dele, aumentará a independência dos países emergentes e despolitizará a economia global. O encontro começou hoje e vai até quinta-feira. À noite, Putin oferece um jantar para os países-membros.